A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei que tu suspiras Em minha vida E sempre Eu te quero E te adoro Tu vives Em meu pensamento Agora me arrependo Se eu te deixares chorar Eu nunca te falei De mentira Eu sempre te falei De verdade Quero que esqueças O passado Que voltes A meu lado E ganhas Com paixão Believe me When I say How much I love you Believe me When I say How much I care Forgive me Give me Peace of mind All I need Is time To prove my love For you Forgive me Give me Peace of mind All I need Is time To prove my love For you Forgive me Give me Peace of mind All I need Is time To prove my love For you To prove my love